Um homem é executado em frente à casa dele ontem à noite. Com as imagens do Flávio Garcia, com as informações do Morientes, a vítima trabalhava como coletor de lixo reciclável e segundo um familiar que não quis ser identificado, não tinha passagens pela polícia, nenhuma desavença no bairro. Mas por que que morreu com 11 tiros, hein? Devanil morava com a esposa... Engano? É, e um filho recém-nascido de apenas 5 dias jogando. Nossa. Olha, o Devanil Isidoro tinha 33 anos e foi executado com 11 disparos de arma de fogo em frente à casa dele, ali na rua Pingo d'Água, no Jardim Ideal, zona leste de Londrina. Quando o SEAT chegou, Diogão, ele já estava sem vida. O delegado Edgar de mandado de prisão Soriane no local e o perito Rafael Greve. Os motivos não foram revelados, mas é uma execução e com certeza desdobramentos, né, Diogão? Sobre este crime deverão acontecer e você acompanha aqui na TV Itarobá. Então, vamos lá. Obrigado.